Hoje eu estive no Ceará com um governador, com 93 prefeitos, para entregar um conjunto de equipamentos que ajudarão o Estado e os municípios a transportar, armazenar melhor os produtos da agricultura familiar, por exemplo, que vão para as escolas. Muitas vezes o prefeito não consegue comprar produtos frescos para as crianças, porque não tem onde armazenar, não tem como transportar esses produtos. Então nós entregamos balanças, freezers, alguns caminhões, baús para ajudar nesse transporte. Foi uma atividade não só que mostra que a gente está na ativa, que o governo está entregando várias coisas, obras, o Pronaf está andando, como foi uma atividade republicana. Tinha 93 prefeitos de todos os partidos políticos, todos eles preocupados que as ações continuem andando. O Brasil avançou muito, nós tivemos uma redução gigantesca da pobreza no Brasil, nós caímos de um patamar de mais de 9% da população miserável, para hoje menos de 3%. Portanto, mostra que o Brasil vem avançando nas políticas sociais, na redução da pobreza. Os prefeitos hoje afirmavam isso. O Nordeste, por exemplo, vive uma crise que é uma crise hídrica. Não chove, falta água, como já aconteceu em vários outros momentos da história. E, no entanto, o povo não tem participado de saques, a população está lá sofrendo, mas tem água, tem Bolsa Família. Portanto, qualquer retrocesso no Brasil é uma perda para a população, para a população pobre, mas para todo mundo. Eu acho que nós tivemos conquistas democráticas importantes no país. Acabamos de ter uma eleição, a população votou. Votou no quê? Votou nesse projeto. E, portanto, qualquer tentativa de tirar a legitimidade de um mandato eleito legitimamente, sem nenhuma justificativa legal, sem nenhuma motivação clara, eu acho que é um retrocesso. E lá ficou claro que não só nós achamos isso, mas os prefeitos que estavam lá e a população que foi na atividade. Nós estamos no meio de um processo. Avançamos muito, mas o país continua sendo um país muito desigual. Portanto, temos que continuar com a agenda de cisternas, com a agenda do Bolsa Família, que, aliás, corre também um risco hoje. Esse ambiente, que é um ambiente que pode discutir tudo, as pessoas estão discutindo, por exemplo, tirar 10 bilhões do Bolsa Família e colocar em risco uma parcela da população que saiu da pobreza, que conta com o Bolsa Família como um programa que complementa a renda dessas famílias. Então, eu acho que esse ambiente é um ambiente que desorganiza o país, desorganiza socialmente o país, politicamente o país só vai nos levar a mais atraso. Eu acho que nós só temos a perder com isso. E vamos perder muito com qualquer retrocesso também no Bolsa Família. Então, é importante que a gente seja atento para, de um lado, estar olhando o futuro, estar olhando os avanços, de outro lado, não deixar ter retrocesso, tanto nas conquistas democráticas que nós passamos recentemente, quanto nas conquistas sociais, como é o caso do Bolsa Família. Primeiro, eu não acredito que isso vai acontecer, que o Congresso vai pactuar, nem com o impedimento da Presidenta, muito menos com o corte no Bolsa Família. Se esses 10 bilhões poderiam implicar em tirar 23 milhões de pessoas do Bolsa Família. Então, 10 bilhões implicariam em ter 23 milhões de pessoas saindo do Bolsa Família, uma parte delas indo para a extrema pobreza. E o que eu acho que é mais preocupante, 11 milhões são jovens e crianças com menos de 18 anos de idade. Portanto, prejuízo. Ter que voltar para o trabalho infantil, sair da escola, parar de ter acompanhamento na saúde, poder acabar vivendo de novo a desnutrição. Eu acho que o Congresso não vai pactuar com nenhuma dessas duas agendas. Legenda Adriana Zanotto